Música Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje, dia 8 de agosto de 2012, numa terça-feira, e nós vamos trazer aqui mais detalhes para vocês com relação ao fechamento do acesso. Isso já foi feito há algum tempo atrás, apenas para teste, mas na verdade é um temporário definitivo, que acaba complicando a vida das pessoas que utilizam a Avenida dos Astronautas com direção a Embraer, para aquela região toda. Nós recebemos mais de 340 ligações de pessoas que pedem uma providência. Portanto, hoje pela manhã, nós reunimos os dois órgãos interessados em esclarecer esse problema. Rodovia Presidente Dutra, o responsável, o inspetor honorato, pelo trecho. Também o secretário de transporte de São José dos Campos, Anderson Faria, para discutir essa questão. Repito aqui, abrimos o espaço, a nossa produção fez contato com a concessionária, Nova Dutra, que, através de nota, informou que não há interesse de tratar deste assunto, de falar sobre esse assunto conosco. De qualquer forma, nós estamos fazendo a nossa parte, ouvindo aqui a população, que é o nosso objetivo. Quero deixar bem claro que a Nova Dutra é parceira aqui do Grupo Mandeirantes de Comunicação, mas nós temos que ouvir a população e tentar resolver este problema, que até hoje dificulta a vida daquelas pessoas. Qual é a sugestão da população? Abrir nos horários de pico. E nós vamos discutir essa questão também para saber a opinião do prefeito Eduardo Cury, que vem hoje aqui ao programa para a gente falar dessa questão, falar também dos problemas ali da GM, que houve uma discussão entre as partes interessadas, os representantes também dos trabalhadores da GM. A GM realmente suspende, acaba com esse turno? Quantas pessoas vão ser demitidas? Como é que foi o acordo hoje, como eu havia prometido, para as pessoas que acompanham o nosso programa, nós vamos esmiuçar um pouco mais, detalhar um pouco mais para a população da região do Vale do Paraíba, que eu sei que tem pessoas que moram fora de São José e trabalham também na GM. Bom, nosso telefone é o 9711-1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Durante o programa pode mandar aqui suas perguntas e a gente coloca no ar. 9711-1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Nós vamos falar sobre segurança, falar com relação à GM e tratar desses assuntos que interessam para a população. Bom, tem informação chegando aqui, hein? Tem informação exclusiva chegando. Eu quero agora uma conexão direta com o capitão Ricardo Jun, capitão da Polícia Militar da cidade de São José dos Campos. Ocorrência agora em andamento, tráfico de drogas no bairro Altos de Santana, próximo de uma escola. Capitão Jun, boa tarde, muito obrigado pela atenção. Fala para a gente o que está acontecendo, é uma ocorrência ainda em andamento. Eu preciso que o senhor me traga aqui as primeiras informações, capitão. Ok, Tony, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. A patrulha estava em policiamento aqui na Avenida Alto do Rio Doce, no bairro Alto de Santana, na proximidade da escola municipal do Cabado de Oliveira. Essa patrulha já tinha recebido uma outra denúncia de que provavelmente neste local teria um local de tráfico de entorpecente. E a patrulha, passando pela altura do número 1000, a cerca de 40, 50 metros desta escola municipal, avistou dois rapazes em atitudes suspeitas. E os dois policiais foram fazer abordagens e os dois saíram correndo. E se engrenharam num matagal que tem próximo aqui, que passa na beira de um rio. E em busca de dirigentes, eles conseguiram descer um desses indivíduos que havia fugido. E junto dele tinha uma grande quantidade de entorpecente. Capitão João, muito obrigado pelas informações. Parabéns aí pela equipe. Amanhã a gente mostra as imagens do que foi apreendido. Parabéns combatendo a criminalidade na região norte. Ele é o responsável pela região norte. Bom, um trabalho que foi feito ontem, começou ontem e ainda está em andamento. E nós vamos fiscalizar porque nós não esquecemos. Quando se levanta uma questão aqui no programa, eu vou até o fim. Enquanto eu estiver aqui apresentando esse programa, ou na Estério Vale, de manhã, das 7 às 8 da manhã, nós temos um compromisso com a população. E é isso que nós vamos fazer aqui. Doa a quem doer. E nós levantamos uma questão já no mês passado da recuperação de drogados. É uma doença isso, né? Como é que se trata? Como é que se recupera um drogado? E como é que está a questão das favelas em São José dos Campos? A desfavelização acontece por aqui? E ontem, nossa equipe flagrou o início de uma favela. O cidadão, o sujeito, próximo à região central de São José dos Campos, ali na Avenida Sebastião Gualberto, bastante movimentado, ele fez um barraco ali. Jogou uma lona em cima de algumas madeiras, estava vivendo ali. E segundo a polícia, fazendo também tráfico de drogas e uso de incropecente. Nossa equipe foi lá para conferir. Quero que coloque as imagens para a gente começar falando com relação a este caso aí. Pode colocar. Percebe-se que os prédios ali, Sebastião Gualberto, chegando ali as viaturas, esse é o capitão Oliveira Garcia, parabéns ao capitão Oliveira Garcia, ali o casal, o sargento que faz agora a verificação dentro desse barraco, atendendo a solicitação dos empresários. Isso, essa cidade vai voltar a ter favela de novo? Foi a pergunta que ele me fez. Olha só, dentro do local, aonde essas pessoas viviam numa situação sub-humana. E nós testamos aqui se funciona ou não. Justamente para uso de incropecente, normalmente é pedra de craque, né? Normalmente ele é adaptado, né? É para usar o craque, né? Para usar uma pedra de craque. Que, infelizmente, é para uso de incropecente, né? Então, nós chegamos aqui nesse local. É um local usado para consumo de craque e outros tipos de drogas. Nós verificamos aí a presença de um casal. Inclusive, a mulher está grávida e os dois confessam ser usuários de craque. Eles querem se tratar. Então, agora, a prefeitura está em atendimento e, possivelmente, serão encaminhados a uma clínica de recuperação. A CIDADE NOVA Confereceram? Então, vamos. A gente vamos sim. A gente vamos sim. Então, a gente vem buscar vocês amanhecendo. Nunca mais voltou. Quereram uma clínica, indicaram uma clínica, você vai para a clínica? Vamos. A hora que tiver indicado a clínica, a gente vai. Agora, para o albergue, para a parte, eu não vou. E você tem vontade de se recuperar? É meu sonho. É mesmo? É mesmo? De tornar-se uma pessoa. A oportunidade eu tive. Por que não se recuperou? O craque. O craque é o craque. É, ele domina. O craque é o craque. O craque não é. Eu quero dizer aqui o seguinte. A nossa equipe, quando flagrou isso, eu fui até para o local e convoquei a equipe da Polícia Militar. Muito obrigado ao capitão Oliveira Garcia. A Guarda Civil Municipal esteve lá também. O Devair, o inspetor Reis da Guarda Municipal dando apoio. E imediatamente acionei a Secretaria de Desenvolvimento Social. O Francisco Savai. Eu falei diretamente com o secretário. Eu falei, isso não pode acontecer. Se existe um projeto de desfavelização, tem que fiscalizar. Isso não pode acontecer. Esse indivíduo disse o seguinte, né, que já prometeram recuperá-lo e depois nunca mais voltaram. Então, nós vamos acompanhar agora até o fim. Então, nesse momento, o caminhão da SSM está lá para fazer a remoção. Tem mais imagens aí? O Kiko está aí já para falar com a gente? Então, põe o secretário ao vivo comigo aqui para a gente esclarecer essa questão aí. Secretário, boa tarde. Muito obrigado pela atenção aqui com o Vale Urgente. Boa tarde, Tony Blade. Nós estamos assistindo aqui o seu programa. Parabéns pela reportagem. E queremos trazer aqui informações a respeito do atendimento prestado a esse casal. Muito obrigado. E eu quero dizer o seguinte, está aí o helicóptero Águia que prestou apoio também lá, porque a denúncia feita pelos empresários, nós não sabíamos o que a polícia ia encontrar por ali. As primeiras informações deram conta de que ali era um tráfico, um ponto de venda de drogas. Então, a polícia foi para o local, os comandantes do grupamento aéreo foram também para dar apoio às viaturas da Guarda Civil Municipal e também da Polícia Militar e encontraram esse casal aí. Eles são esclarecidos, viu? Essa mulher aí, não sei se dá para a gente, não sei se a gente conseguiu coletar essa sonora, né? Ela disse que morava muito bem na região leste de São José dos Campos e depois resolveu se juntar com esse indivíduo aí e viver nessa condição sub-humana. Ele disse ali para nós que quer se recuperar. Então, agora nós vamos acompanhar. Que existe o projeto é fato. O projeto existe, eu fui conhecer, aliás, o programa existe, eu fui conhecer. São os lugares maravilhosos para a recuperação dessas pessoas. Então, eu quero agora, secretário, que isso realmente aconteça. Qual o destino desse casal? Ou eles vão voltar, como ele próprio disse, vão voltar para o mesmo lugar e construir novamente esse barraco aí? Veja bem, Tônia, em São José dos Campos tem um dos melhores programas de atendimento ao morador de rua. É o único município que oferece a oportunidade de tratamento para dependência química ao morador de rua. Nossa equipe já tem cinco abordagens feitas com esse mesmo casal. A esposa dele, que está grávida, está sendo encaminhada para a Secretaria de Saúde para poder ver o estágio dessa gravidez, para que ela receba todo o amparo e apoio. E a ele, mais uma vez, nós estamos oferecendo a oportunidade, primeiramente, de tratar a questão da dependência química. Primeiramente, dele aceitar o atendimento que a Prefeitura de São José dos Campos pode oferecer para que ele possa sair dessa situação. Imediatamente, ele tratando esse problema, ele entra no programa Bolsa, Auxílio e Qualificação, onde ele vai receber R$ 691,00 por mês e cursos do Senai ou Senac, para que ele possa gerar renda. Naturalmente, que nesse momento, até pelo grau de dependência que apresenta, isso precisa ser analisado, ele não pode receber nenhum centavo, porque a chance disso se transformar em uso de produto de dependência química não seria o mais indicado. Mas a Prefeitura de São José tem um modelo de atendimento... Secretário, eu quero agradecer aqui a participação do senhor, nosso tempo aqui é curto, eu já entendi aí o recado, ele vai receber, se isso é uma Bolsa, Auxílio de R$ 600,00 por mês, acompanhe e nós vamos acompanhar e fiscalizar. Então, aonde tiver um barraco armado de lona, eu tenho que exercer a cidadania. E você, joseense, tem que fazer o mesmo. Exerça a cidadania, só assim nós vamos ter uma cidade melhor. Isso serve para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Tem administradores de determinadas cidades aí que não agem dessa forma. Bom, vem aqui para a câmera 2, eu vou para a câmera 1, né? Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco, já para conversar com o prefeito Eduardo Cury, de São José, a respeito da abertura desse acesso ou não. Qual é o parecer dele e a resposta dele para a população. mais de 350 ligações pedindo para a resolução do problema que dá acesso à Embraera e também àquela região. Volto já.